a natureza da verdade e sua relação com a linguagem. A verdade é um conceito fundamental em filosofia, que se refere à correspondência entre uma afirmação e a realidade. Em outras palavras, algo é verdadeiro quando corresponde ao que é de fato o caso. A relação entre a verdade e a linguagem é complexa, uma vez que a linguagem é o meio pelo qual expressamos nossas afirmações sobre o mundo. A filosofia da linguagem tem se concentrado em duas questões principais em relação à verdade. Como podemos saber se uma afirmação é verdadeira ou falsa e como a linguagem influencia nossa compreensão da verdade? A primeira questão é fundamental para a epistemologia, que é a área da filosofia que se dedica a estudar o conhecimento. A segunda questão é fundamental para a filosofia da linguagem e para a semântica, que é a área da filosofia que se dedica a estudar o significado das palavras. Uma teoria importante na filosofia da verdade é a teoria da correspondência, que sustenta que a verdade é a correspondência entre uma afirmação e a realidade. De acordo com essa teoria, uma afirmação é verdadeira quando corresponde ao que é de fato o caso. Essa teoria é uma das mais influentes na filosofia e na ciência. Outra teoria importante é a teoria da coerência, que sustenta que a verdade é a coerência entre um conjunto de afirmações. De acordo com essa teoria, uma afirmação é verdadeira quando é consistente com outras afirmações no mesmo conjunto. Essa teoria é comumente associada à filosofia da linguagem e à teoria da verdade, mas também tem sido aplicada a outras áreas, como a ética e a epistemologia. Além disso, a linguagem é um meio pelo qual construímos nossa compreensão da verdade. Através da linguagem, criamos conceitos e categorias que nos permitem entender o mundo e nos comunicar com os outros. No entanto, a linguagem também pode influenciar nossa compreensão da verdade, já que as palavras que usamos para descrever algo podem afetar a maneira como percebemos. Em resumo, a relação entre a verdade e a linguagem é complexa e influente em várias áreas da filosofia. A verdade é um conceito fundamental que se relaciona com a correspondência entre uma afirmação e a realidade, enquanto a linguagem é um meio pelo qual expressamos nossas afirmações e construímos nossa compreensão da verdade. As teorias da verdade, como a teoria da correspondência e a teoria da coerência, são fundamentais para a filosofia, enquanto a semântica e a filosofia da linguagem se concentram na relação entre a linguagem e a verdade.